No último vídeo eu falei da importância da reserva de emergência e hoje eu vou dar a dica de 7 opções para você investir na reserva de emergência. Mas afinal, o que é essa tal de reserva de emergência? Eu fiz esse questionamento lá no Instagram e uma resposta em particular me chamou a atenção. É um dinheiro para ser esquecido. É um dinheiro que você tem, mas na realidade é como se você não tivesse. Pois ele só deve ser usado em momentos de emergência. Um acidente, perda de um emprego ou ainda uma redução de salário, coisa que está acontecendo agora, nesse momento. Inclusive para você que é servidor público concursado. Quem tem a reserva de emergência vai sofrer menos do que aquele que não tem. Se esse é o seu caso, fica a lição aprendida. E se você não sabe onde investir, eu vou apresentar agora 7 opções para você investir para a sua reserva de emergência. Recomenda-se que tenhamos 6 vezes o valor das nossas despesas, dos nossos gastos investidos. Para simplificar, vamos dizer que a gente precisa de 6 vezes o valor do nosso salário. Logo, se o meu salário é de R$ 1.000, eu preciso ter R$ 6.000 investidos como reserva de emergência. E como o ideal é guardar 10% de tudo que se ganha, eu atingiria o meu objetivo após 5 anos investidos, investindo R$ 100 todo mês. Se você acha que 5 anos é muito tempo, então tente aumentar esse percentual, 15%, 20% para poder diminuir esse tempo. Agora vamos às opções. Consideraremos nesse levantamento as opções que tenham a maior liquidez, ou seja, aqueles que eu possa resgatar o valor o mais rápido possível. A reserva de emergência exige isso. Eu preciso do dinheiro o mais rápido possível, porque afinal hoje estão na emergência. O segundo ponto é a segurança. O investimento tem que ser seguro. Nós não podemos ter surpresas com os nossos investimentos. E somente por fim é que a gente vai considerar a rentabilidade. Para atender as características anteriores, nós não escolhemos as opções mais rentáveis, as que fazem o seu dinheiro render mais. Porém, escolhemos as mais seguras e as mais líquidas, as que podem ser resgatadas mais facilmente. A primeira opção é o Tesouro Selic. O Tesouro é um título público do governo e é o mais seguro de todas as opções que eu vou falar aqui, porque ele é garantido pelo próprio governo. A aplicação mínima é de R$106,00 e a taxa de rendimento do Tesouro Selic é da taxa Selic, que hoje está em 3,75% ao ano. As desvantagens do Tesouro é que o dinheiro só entra na conta no dia seguinte à solicitação de resgate. Por exemplo, se você solicitar o resgate na sexta-feira, o dinheiro só vai estar disponível, só vai estar na sua conta na segunda-feira. Além disso, ele cobra também imposto de renda e mais uma taxa anual de 0,25%, que é a taxa anual da B3. A segunda opção que eu vou falar é a LCA do Banco Deicoval, que rende 106% da CDI. Meu Deus, CDI, LCA, o que é isso? LCA é um investimento de renda fixa oferecido pelos bancos para o financiamento das atividades do agronegócio. Assim como a poupança, ela é isenta de imposto de renda, não paga taxa. E o melhor, rende mais, geralmente um percentual da CDI. E o que é a CDI? Para simplificar, a CDI é igual ao valor da SELIC. Não é de fato, pois a CDI é uma taxa que um banco cobra para emprestar dinheiro a outro banco. Mas na prática, ele é 0,1% do valor da SELIC. A SELIC hoje vale 3,75% e a CDI 3,65%. É praticamente a mesma coisa. Voltando à nossa LCA, ela rende 106% da CDI. Agora que você já sabe o que é a CDI, já fica mais fácil de entender. Ela é isenta de imposto de renda e também é garantida pelo FGC. O FGC, o Fundo Garantido de Crédito, é um fundo criado pelos bancos para poder garantir que o seu dinheiro não vai ser, você não vai perder esse dinheiro. E acredite, ele funciona, eu já passei por isso uma vez. E o valor, depois de um mês mais ou menos, que houve a quebra da financeira lá que eu fazia o investimento, depois de um mês eu já pude resgatar esse dinheiro. Então, se você quiser, depois eu faço um vídeo. Mas acredite que funciona assim. Essa LCA também tem desvantagem. A aplicação mínima tem que ser de R$1.000, ela tem uma carência de 90 dias, ou seja, antes disso você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro. E também, ela só tem validade por um ano. Depois disso, quando completa um ano, o seu dinheiro volta para a conta e você tem que encontrar uma outra aplicação para investir novamente. A terceira opção é a LC da BRK Financeira, que você encontra na Nova Futura Investimentos, na corretora Nova Futura Investimentos, e ela tem um rendimento de 122% da CDI. LC é o mesmo que a LCA? Não. A LC, ou letra de câmbio, ela é ofertada pelas financeiras, como a Crefisa, por exemplo, e cobra imposto de renda. Falando na nossa LC, ela tem algumas desvantagens. A primeira é que ela tem uma carência de 180 dias, de 6 meses, você não pode resgatar antes disso. Ela tem imposto de renda, cobra imposto de renda, e a aplicação mínima é de R$5.000. A quarta opção é também um LC da BRK, também encontrada na Nova Futura Investimentos, porém, ela só rende 107% da CDI. Mas, em contrapartida, ela não tem carência e a aplicação mínima é de R$1.000. A única coisa que você tem que se atentar, nesse caso, que ela não tem carência, é não resgatar o seu investimento antes de 30 dias, pois incide o IOF. E esse IOF incide em qualquer aplicação que você fizer, não somente essa aqui, ou qualquer uma ou outra com liquidez diária. Se você resgatar antes de 30 dias do valor inicial que você investiu, você vai pagar IOF. E o imposto de renda também é mais caro se você saca com pouco tempo investido. Ele é de 22,5% se você saca antes de 6 meses, 180 dias, e cai para 15% se você saca após 2 anos. Ele vai variando até chegar ao valor mínimo de 15%. As desvantagens desse LC, de 107%, é que ele tem aplicação mínima de R$1.000, só vale por 2 anos e também cobra imposto de renda. A quinta opção é o fundo de investimento da Orama. Ela rende praticamente 100% da CDI, não tem carência, a aplicação mínima é de R$100, e você pode deixar investido por mais tempo, pois ela não tem vencimento. A desvantagem é que, além de cobrar imposto de renda, ela não tem garantia. A sexta opção, já está acabando, são as fintechs e as contas digitais. Nuconta, PagBank, PicPay, Mercado Pago. Você já ouviu falar, eu já falei delas algumas vezes, para poder você juntar pontos para viajar de graça. Se você ainda não viu, confere aqui nesse vídeo, para ver que aplicativos são esses. Todos eles rendem diariamente a taxas próximas a 100% da CDI. Uma das grandes vantagens é que você pode aplicar e resgatar facilmente, eles não têm carência e nem investimento mínimo. A desvantagem é que você paga também imposto de renda e não tem garantia nenhuma. Por fim, a poupança. Sim, ela também pode ser usada como reserva de emergência, pelo menos temporariamente. Você vai guardando o dinheiro na poupança até completar os R$ 1.000,00, e depois disso, aplicar em algo mais rentável, por exemplo. As vantagens da poupança é que ela não cobre imposto de renda, não tem aplicação mínima, e também a facilidade. Qualquer banco você consegue encontrar a sua poupança. Porém, tem desvantagens enormes. Ela só rende 70% da Selic, e também só rende a cada 30 dias. Por exemplo, se você sacar o dinheiro no dia 59, você não vai ter o rendimento de todos esses dias, vai ser a mesma coisa que ter sacado no dia 30. E aqui na planilha nós temos o resumo de todos os ativos que eu citei. Eu classifiquei eles em ordem de rentabilidade líquida, já descontados impostos e taxas. Perceba que as quatro aplicações que rendem mais são as que exigem a maior aplicação mínima. Será que isso atende o seu caso? E ainda, tem carência de 90 a 180 dias. Seria mesmo a melhor opção para reserva de emergência? E as fintechs, que não exigem valor mínimo, mas não tem garantia? Você deve analisar o que é melhor para você. E investir mensalmente. O que não pode é não começar. Seja por preguiça ou por desconhecimento. Acredite, é mais fácil do que você imagina. O vídeo ficou longo, porém bem didático. Uma verdadeira aula. Se você ficou ainda com alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. E também fala para a gente quais são suas estratégias para investir, se você tem alguma outra ou se você concorda com tudo isso que a gente falou aqui. Ah, e se você lembrou de alguém que precisa dessas informações, então compartilhe no WhatsApp, no Facebook, nos seus grupos. A próxima crise vai ser muito melhor para todo mundo. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço. Tchau, tchau.